Olá pessoas, tudo bem? Eu estou convencido que a descoberta do stress deve ter sido para os médicos o mesmo que o ketchup foi para a comida. A comida pode estar uma grande precaria, mas mete-se um bocadinho de ketchup e dá para ingredientes. Ora bem, aí há uns tempos atrás eu tive uns problemas de saúde. Tipo daqueles sintomas como a pessoa fica sem saber de onde é que vêm as dúvidas. Se vêm de estúmago, se vêm do coração, se vêm dos olhos. Sendo assim, é decidir um gastroenteron... A um médico de estúmago, a um de coração e a um dos outros. Fui primeiro ao médico do estúmago e na consulta ele fez-me 3 perguntas tipo Diga-lhe uma coisa, o senhor faz xixi de pé ou sentado? E depois fez-me uma endoscopia. Para quem não sabe, uma endoscopia é quando desenfiam um tipo pela garganta abaixo até chegar ao estúmago. Sem anestesia e acordados. Mas aquilo não é tão mau como isso. Digamos que eu já fiz para aí uma meia dúzia de endoscopias e só sofri mesmo bastante tipo 6 vezes. Seja como fu, depois da endoscopia o médico disse que eu tinha realmente umas feridas no estúmago. E ele depois disse o número de uma doença que, porque tinha mais do que 72 letras por palavra, eu não consegui decorar. Em todo caso, o diagnóstico foi que eu tinha feridas no estúmago. Feridas no estúmago? Mas o que é que causa isso? E aí, mas isso pode ser tanta coisa, mas era preciso fazer muito estizão. Isso é estresse. Isso é muito estresse. O senhor toma uma caixa de chá nox e tira umas ferias. Ainda não satisfeito, foi ao oftalmologista para mover os olhos. É que para além das luzes de estúmago também tem a luz de cabeça. De repente, de repente, o que é preciso mesmo, adoco-lhes. Depois de 3 meses à espera da consulta e de 3 horas no consultório à espera da minha vez, porque as consultas estavam atrasadas, porque o médico estava atrasado, lá fui atendido. Foram os testes do costume. Ler as letras na parede, experimentar as lentes e tal, e o diagnóstico foi que eu tinha a visão de um piloto de caças. Mas de um piloto de caças russo, de 72 anos, não, 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 é mesmo tipo o Tom Cruise no Top Gun. Mas senhor de tu, eu fico a rasca no computador, e as letras, e as duas de cabeça, e eu não consigo ler. Ah, isso deve ser estresse. O que o senhor precisa mesmo é de... Já sei, já sei. Xanax e férias. Moral da história, quando o médico disser que vocês têm estresse, na verdade o que eles querem dizer é que eles não sabem o que é que vocês têm. Aquilo dá para tudo. Aliás, eu já consigo imaginar um médico nas urgências. Ah, senhor de tu, eu fui atropelado por uma moto, e tenho um tipo de escape espetado no coração. Muito bem, o senhor diga uma coisa, o senhor tem assim um trabalho com muito estresse, tem? Hã? Não. E lá em casa, há problemas com a esposa, muito estresse familiar? Não, está tudo bem em casa. E diga uma coisa, o senhor sofreu algum evento traumático nos últimos tempos? Sim, fui atropelado por uma moto. Lá estamos, isso é estresse post-traumático. O que o senhor precisa mesmo é de uma caixa de Xanax e de tirar umas férias, está bem? Vai lá, faça um bolho e te cansa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.